Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, meu amigo, saiu Mega Evolução. Hoje é dia, hoje é dia, rapaziada. Tô empolgado, tô ansioso, tô na hype. Já saiu faz um tempo, eu tô atrasado porque eu tava terminando de editar e postar o vídeo do PVP. Tá até saindo o vídeo junto aqui, né, porque... próximo, né, do horário. Porque, cara, nossa, hoje é dia, hoje é dia, pessoal. Então, seguinte, saiu a parada da Mega Evolução, temos aqui a missão especial, já vou sair fazendo com vocês. Não vi nada ainda como que é, pessoal. Eu não quis ver spoiler de como funciona. Eu gosto de descobrir as coisas fazendo. Quem me acompanha desde anos do PVP que viam as gameplays sabem disso. Eu prefiro descobrir fazendo. Então, vamos sair fazer e ver como é que faz. E a gente aprende junto aqui. Eu só sei que vai ter Mega Evolução nesse vídeo e vai ser muito da hora. Mas também não vamos esquecer dessa hashtag aqui, tá? Porque a gente sabe mais ou menos como que é as coisas canaiânticas, né? Sempre que a comunidade se levanta pedindo melhora, eles lançam uma coisa muito legal, não consertam as coisas e fica por isso mesmo. Então, assim, vamos se empolgar com isso aqui, vamos ficar felizes, fazer Mega Evolução, da hora e tal. Se for ruim, a gente critica. Se for legal, a gente elogia. Mas sem esquecer que o jogo precisa de conserto. Consertem o jogo, né, Antic? Não é só lançar uma coisa legal e deixar aquilo por isso mesmo. O jogo tem muito bug, principalmente no PVP, mas em tudo tem muito bug. O jogo precisa de conserto, mais do que tudo. Então, agora vamos pro vídeo, mas não vamos deixar essa hashtag morrer. Gente, fechei a parte 1. Já ganhamos aqui uma pedra. Eu acho que é a da Bedril. Pelo que eu tô entendendo aqui, a Bedril a gente vai conseguir agora já fazer ela nessa missão especial. Agora, os 3 iniciais, a gente tem que achar raid. Por aqui não tá tendo nenhuma. Eu vou dar uma rodada aí e ver se eu acho. Ou se alguém convida. Mas beleza. Que a gente já pode fazer algo muito legal aqui agora. Calma lá. Vamos só ver o ídol aqui. Tá, vai embora. Ganhar uma pedrinha dele, né? Então, vamos pôr aqui, ó, mais o ídol. Tá aqui a nossa família. A gente tinha separado alguns aí nomeado de Mega, porque eu achei que a Mega Evolução poderia ser permanente, tá? Eu gostaria muito que fosse. Mas não, pessoal. Seguiu realmente aí como é na franquia original. E é temporário mesmo, tá? Por que que eu não posso evoluir? Ah, a gente ganhou 25. Precisa de 100. Entendi. Então vamos ver a parte 2 aqui. Eu achei que era só uma pedra e já era. Tá vendo? Vamos aprendendo. Aqui a gente ganha 100, ó. Aqui vai dar. Fortalecer, evoluir, derrotar 3 recrutas. Então bora lá. Olha o nosso amigo trem aí, ó. Rapaziada, vocês perceberam o que eu fiz? Na moral. Tenho a missão de evoluir o ídol. E eu transferi o ídol. Eu joguei fora. Derrubei a câmera. Cadê? Aqui. Então, agora, ou eu acho um ídol, ou eu entro na secundária, faço a parte 1 e troco o ídol comigo. Mas a gente faz. A gente dá jeito. Aqui é assim. A gente vai e faz a cagada. Depois nós consertamos. Mas no fim dá tudo certo. Pronto, gente. Fizemos aqui. Roubei um ídol da secundária aí. Até deu luck a troca, você acredita? Agora ganhamos aqui coisa pra caramba. Então, será que dá pra fazer? Vamos ver. Batalhar uma mega rede. Vencer. Tá, deixa eu ver se eu consigo agora. Bedril. Essa mana aqui, ó. Tá lá da coisa... Agora vai. Agora vai, rapaziada. Vamos. Dura 4 horas. 4 horas. Eu vou fazer porque hoje é dia da gente fazer aqui. E é isso. E é isso. E é isso. Nossa, que da hora. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Caramba, gente. 3.383, rapaz. Que massa. Que da hora, velho. Que da hora. Curti demais. Ó, tá aí a nossa mega Bedril 100% talada. Gente, coisa linda. Coisa linda. Curti muito. Vai durar então 4 horas, tá? Nossa. Muito da hora, velho. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Show de bola. Vamos continuar aqui agora, gente. Ó, gente. O Paul chamou a gente pra fazer um Mega Charizard aqui. Nossa, foi agro. Misericorde. Nem mexi no time. Esse é o Y, né? É. Esse é o Mega Charizard Y. Eu gosto mais do X. Tá? Eu acho o X bem mais da hora. Mas lógico que a gente vai querer fazer todos aqui, né? Então vamos lá. Aqui uma redezinha de Mega Charizard Y. Da hora. Aí a gente já vê aí como é que ganha o lance da energia, quantas que vêm. Eu não sei quantas vêm. Eu acho que vão... Acho não. Tenho certeza, né? Que vão criticar muito esse lance da gente precisar fazer raid pra fazer as Mega Evolução. E eu concordo. Eu vou dar razão pra vocês com certeza, né? A Niantic, como sempre, aí encontrou um meio de monetizar a parada, como sempre. Da gente ter que gastar. Eu, no momento aqui, tô com bastante passe. Na GoFest tinha aquela caixinha com 20 passes. Eu peguei 3. Então eu tô com 50 passes aqui ainda. Por enquanto, pra mim não vai ser um problema. Mas, daqui a pouco acaba. E aí vamos ter o quê, né? Aí complica. Então, realmente, é ruim isso. É ruim. Eu acho ruim isso. Não é uma parada que vai ser obrigatório gastar. Por quê? Dá pra gente fazer com o passe diário, né? Eu pego ali meu passe laranja gratuito. E faço uma raid. Eu deixo meu Pokémon dois dias num ginásio. Pegando 50 moedas, eu compro mais um passe. Faço mais uma raid. Então dá pra fazer. Dá. Não é que não dá. Mas, é aquela coisa de sempre. Desde 2018 que lançou a raid, né? Quem gastar mais vai ter mais. É isso. Ah, eu passei tudo rápido aqui. Não vi, gente. Ó, pelo que eu vi ali tem um lance de tempo. Né? Não entendi muito bem. Vou falar a verdade. Aguenta aí que nós já explica no vídeo que eu vou mais atrás de saber. Tem um lance de tempo da raid aqui. Talvez tenha a ver aí com quanto tempo vai durar a Mega Evolução. Ou quanto de energia a gente recebe. Deixa eu cortar aqui que o Charizard deixar de ficar. Já venho com essa informação. Gente, daqui 40 minutos vai abrir essa daqui. Eu vou esperar. E é o seguinte. O lance lá do tempinho é assim. Quanto mais rápido você mata a raid, mais energia ali do Pokémon você vai ganhar. Mega energia, né? Então, no caso ali, eu vi no diário que eu ganhei 40 do Charizard. E o Charizard precisa de 200 para evoluir. Eu não acabo esse vídeo hoje sem fazer esse Charizard. Porque eu vou deixar o melhor para o final. Esse é o melhor. E vai ser no final. E vai ser muito da hora. A gente vai fazer esse Charizard hoje. Olha esse monstro, gente. Nossa, que da hora, mano. É ele mesmo que a gente vai fazer. Caraca, meu irmão. É bonito demais, gente. É bonito demais. Esse Mega Charizard X é bonito demais. Só vem. Só vem. O Charizard hoje, rapaziada. Deu Blastoise aqui, mas o problema foi o seguinte. Aquele Charizard que eu estava fazendo, a hora que morreu meu time 1, não deixou eu voltar para a raid. Era a raid à distância e não apareceu a opção de voltar para a raid. Eu perdi um passe remoto e perdi o Charizard. Vou tentar ver no suporte aqui se eles me devolvem, mas duvido muito. Tudo que eu reclamei para a Niantic até hoje, eu não tive sucesso. E para completar, acabou a bateria do meu carro. Eu não sei como é que eu vou embora agora. Vamos ver se no tranco pega. Aí a gente tenta, sei lá, pegar um passe remoto e terminar em casa. Ó, fiz o Blastoise aqui agora. Os 5 amigos que eu convidei, na hora que morreu o primeiro time, caíram da raid e não puderam voltar. Então, você viu o que eu falo para vocês? É querer tapar o sol com a peneira, cara. Eles lançam um negócio legal, mas não conserta as merda que tem que consertar. Então, ó, raid bugada de novo. Não é só PVP, sabe assim? Então, Niantic, pelo amor de Deus, cara. Ó, fica difícil. Rapaziada, vamos lá agora finalizar. Agora é o momento mais esperado. É aquilo mais especial. Deixa eu me empolgar aqui com o Charizard. Depois eu faço um comentário aí do que eu não achei legal nessa mega evolução. Tá? Deixa eu ter meu momento aqui. Eu sofri, mas consegui fazer mais raids dele. Tava difícil aparecer. Mas, enfim, temos as 200 energias. Então, vamos lá. Ó, eu posso escolher se é para o X ou para o Y. Eu vou querer o X. Vamos lá, rapaziada. Nossa! 100% Shine Mega Talado, meu amigo. Olha que coisa maravilhosa, cara. 3.850 de CP. Nossa, gente. 4 horas temos aqui. Nossa, coisa linda demais. Coisa linda demais, rapaziada. Muito bonito. Muito bonito. Que da hora, que da hora. Para eu fechar então, pessoal. Só queria dizer o seguinte. Eu não achei legal essa maneira como eles estão fazendo. Fica muito Pay to Win. Mas, tipo assim, vamos esquecer dinheiro. Vou fazer aqui gratuitamente. Então eu preciso de 5 raids de Charizard para eu poder conseguir as energias. Então eu teria que esperar 5 dias para ter 5 passos gratuitos. Ou com moeda de ginásio eu pego algum outro. Então assim, não é que não dá para fazer quem não tem dinheiro. Dá. Mas, dá menos, né? Tem um lance aqui que falaram também. Que se eu for... Quando eu for fazer esse Charizard de novo. Parece que vai custar 50 e não 200. Isso melhora um pouco. Mas, se eu for fazer outro Charizard. Vai custar 200. Acho que é isso. Se eu entendi bem. Mas aí a questão. É um grande sacrifício, né? Fazer esse monte de raid. Para a gente conseguir as energias. Para ele durar só 4 horas. Então, não sei se ficou tão legal isso. Porque, por exemplo. Eu fiz ele agora com vocês aqui. Dura 4 horinhas. Eu não posso usar na Go Battle. Eu vou usar ele muito para quê, né? Para bater em ginásio. Para fazer um PVP com um amigo. Se eu for disputar um campeonato que nem a Copa São Carlos aqui. Ou fazer um. Para poder usar nela. Até legal. Mas, sei lá. Tá? Então assim. Eu não vou opinar muito. Eu acho assim... Sei lá. Poderiam fazer um esquema um pouquinho melhor. Nem que fosse para durar mais. Ou depois que você liberou. Você conseguir ativar uma vez por dia. Não sei. Eu não vou dar opinião. Não sou especialista nisso. Mas acho que podia ser algum jeito aí um pouco melhor. Enfim. Eu gostei muito aqui da Mega Evolução. Não estou falando do jeito como é feito. Mas eu gostei muito da Mega Evolução. E agora para fechar o vídeo. Eu vou colocar para vocês aí. Algumas batalhas que eu fiz. Usando a Mega Evolução. Com amigos. Eu chamei o Paul. Falei. Paul. Vamos fazer um PVP? Monta seu time aí. Não me fala o time. Eu vou montar o meu aqui. Que eu quero testar os Pokémons. Então. Vocês vão acompanhar algumas batalhas aí. Eu não vou estar narrando nada. É só mostrando mesmo assim. Como eles saem. Ficou bem legal. Bate forte para caramba. Mas é isso. Batalha com amigo. Não pode usar na Go Battle. Pelo menos por enquanto. Mas. É isso aí pessoal. Confesso que o Charizard me empolga muito. Ficou muito legal. Deixa eu pôr ele de novo. Aqui vai. Só para a gente dar tchau. Olha isso. Ah moleque. Lindo demais. Gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Me conta aí. Quais as Mega que você já fez. E no próximo vídeo. A gente faz Venossauro e Blastoise. Beleza? Valeu a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais. É nóis. E fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti